Beleza, já deve estar pegando o novo mochila de cachorrinho aqui, mano, lembrando que se eu pegar esse aí, você vai estar ganhando algumas coisas exclusivas lá no Mind Simulator do ele, mas você tem que ter uma conta lá na Amazon Prime, beleza, mano? Você pode estar criando uma conta grátis por 30 dias, mas lembrando que tem que ter cartão, número de telefone, diversas outras coisas, você já sabe que eu já postei diversos vídeos, beleza, mano? Você vai estar indo no seu site da Amazon Prime, vai estar clicando aqui, mano, e você vai estar indo no item, ah não, aqui ó, clica pra registrar o código, beleza? Você clicou no código aqui, você vai nesse site aqui, ó, que eu vou estar achando na descrição, você vai estar colando o seu código e vai estar clicando em Render, beleza? Bora ver se vai estar pedindo a verificação aqui, ó, não pediu, mas aqui, ó, Backdoor Render, e beleza, que é o item aqui, ó, vou estar recarregando ele, e beleza, mano, aí tá vendo? Já tem o item aqui, depois eu vou estar entrando lá no Mine Simulator 2, pra eu estar resgatando as coisas, beleza? Esse daí é o item, mano, bastante, pra você estar pegando, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, lembrando, entra no Discord e comenta bastante o seu nick do Roblox, e para no próximo vídeo eu estar dando robôs de graça para vocês.